Da Mário. N如此 Mais Indigencias ãe, namorado vai começar a minha partida aqui! Oi, Joppe! Olha o pessoal aí! Seguinte, Ratão Borrachiu daqui, minha primeira batalha, contra o meu amigo Drizzi. Entendeu? Sim, escolher um jogo aqui, que ele joga também muito. Nunca, nunca nem assisti Naruto na minha vida. Para de mentir, você falou que foi uma... Gosta do Naruto, queria o cabelo que nem o do Naruto. Primeiro que ele... É, depois fica o cabelo do meio de gordo. Fala com isso, é o seguinte. A chinela vai cantar aqui no Naruto. Eu escolhi esse jogo aqui, por isso eu estou apresentando para os senhores. E aí, vambora? Vambora, né? Qual que é a perda? Desse combate, desse combate. Eu deixo você botar tudo. Agora os caras vão ficar com aqueles negócios. Parece moço quando pós no braço. Ah, e quem que é o Naruto? Esse lourinho é o Naruto? Qual é, mané? Que senhorinha lá no Naruto? Ô, Rato, sabia que moça faz jutsu? Faz. Ela posa no seu braço e fica assim, ó. Rapaz, me dá um ódio quando a moça fica fazendo isso? Fica fazendo jutsu. É porque eu me sinto sujo. Parece que ela tá me mentando. Não, parece que ela tá planejando. Eu só pode também. E aí, vambora? Calma aí. Ó, J1 contra J2. Sabe o que é J? J1, né? Quem? É um negócio aí. Ah, então bora. Partida em equipe. Partida única. Acho que é isso aqui mesmo. Então, mas qual que eu aperto e me ensinei? Te vira. Uhum. Te ensinei a pular. E aí, escolhe o teu aí. Ô, mas não funciona, gente. Não tá funcionando o controle dele. Aqui, ó. Tá funcionando. Tá funcionando o dele. Tá funcionando. Para de carro. Pega o cara que tá pegando fogo. O capeta não. Não. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Adoro Super Saiyajin, porra. Não tem Super Saiyajin, não. Eu não sei. Vou pegar qualquer coisa. Pronto. Eu só montei meu trio. Olha o trio. Você tem o boneco pra apanhar ainda. Gente, qual que eu coloco aqui? Ajuda os universitários. Coloca qualquer um, mano. Coloca qualquer um. Que já botou o Naruto aí. Bota o Naruto Sasuke. Isso. Vai. Aí, ó. Bota esse aí, ó. Chouji. Chouji é bom, né? Bota o Kiba. Pode botar o Azuma. O Azuma é bom, né? É o terceiro da segunda linha. Porra nenhuma. Fraco pra caralho. Tô pegando logo a porra. Tu vai ganhar, rato? Não sei. Tem ganhar, rato. Porra. Tem que ganhar. Não, não é negócio de ganhar, rato. É o quê? Isso aqui, show ou foi? Configurações concluídas. Vai dar merda, hein? Calma, deixa eu botar meu fone de ouvido. E aí, onde tem? Cadê a favela? Tem favela, não? Tem favela, não. Vambora aleatório. Vambora aleatório. Então vai. O mapa muda alguma coisa no jogo? Hã? O mapa muda alguma coisa no jogo? Muda. Claro que muda. Aí, na moral, começou. Olha só, agora esse é o problema de Naruto contra Naruto. Olha lá eu, olha lá eu. Ih! Tá, ratão. Aí, ó. Uou! Eita porra! Já tá porra pra caralho. Mas agora já começa ali. Mas já chamou o Megazord já, porra. Eu tô pegando pra você, filho. Aí, ó. Caralho, bomba atômica. Bomba atômica. Bomba atômica. Bomba atômica. Bomba atômica. Matar muito. Tá pensando que ele vai fugir de mim? Ratão. Aí, ó. Tô não é o cobro. Eu não sei quem sou eu. Eita porra! Vou te falar, eu não sei quem é não, mano. Calma aí. Que isso, cara? O que que tá acontecendo? Tô entendendo? Uh! Eita porra! Eita, pegou! Pegou na porrada do lado dele! Fui eu, não fui eu. É, eu não sei quem não é, né cara? Eu não sei que eu tô apertando, tô voltando aqui, mano. Eu vou trocar de boneco. Eu vou trocar de boneco. Calma aí, deixa comigo. Eu não tô entendendo em nada, mano. Só foi uma bombinha, nego. Só foi uma bombinha, velho. Gente, acho que o controle não funciona, não é possível. Eita porra! Eu tô apertando tudo, ele não faz nada. Ele fica... Calma aí, calma aí. Foi eu que fiz, né? Foi eu que fiz, né? Foi eu que fiz, né? Foi tu, foi tu. Foi sim, porra. Foi ele, foi ele, nego. Olha lá, ó. Foi ele. Tô muito bom. Não, foi ele. Foi ele, foi ele. Foi ele. Eu? Filho, eu tô apertando todos os botões aqui, ó. Calma aí. Eita! Calma aí, calma aí. Calma aí. Eu tô com a cobra gigante aqui tentando bater nele. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Meu Deus, tem três aqui, gente. Três eu não aguento, porra. Tô ok. Agora eu sou unidade. Eu tô apertando tudo aqui. Toma, 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 toma. Tomei, nego. Eita porra! Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que o ar tá roubando. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Ganhei? Ganhei? Eu não sei, eu não sei, nego. Fui eu que ganhei, fui eu que ganhei. Porra, então, você joga pra caralho esse jogo, né? Eu não jogo não, não é? Para com isso. Tô chateado contigo. Aí, ó, tô... Ih! Não, tô te dando um banho. É um banho, nego. Porra, não vale isso, né? É um banho, velho. É um banho. Calma. Ih, ó. Tonto banho porque tu ficou muito sujo. Mas isso deve ser muito fácil, deve ser muito fácil fazer isso. Pior que é fácil pra caralho. Ah, agora aprendi, porra. Agora tá fudido. Pô, mas dois não. Dois não, mano. Calma aí, calma aí. Toma, toma, toma. Toma! 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 Vai jogar especial em mim, nego! Nossa, moleque! Caralho! Não! 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 Não, ele defendeu! Segura aí, nego! Defendi. Não, vai! Não! 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 Feliz de Grayskull! Não! Calma aí, eu vou ganhar, vou ganhar! Ainda dá pra ganhar! Ai! Socorro! Eu fiz isso? Foi tudo, foi tudo! Caralho, moleque! Tá fudido! Não! Eita porra! Eu tô apertando tudo, eu ganhei? Que que eu fiz? Tu ganhou! Tu ganhou! Tu ganhou! Vai, torcida! Tu narra aí, eu peço bem! Eu vou narrar! Não sei o que tá acontecendo, galera! É isso aí! Tu combinou, nego! O Drisco ganhou! Como que eu fiz isso? Parabéns, maravilhoso! Eu não sei! Calma! Não sei também! É? Vai! Ah! Gol aí, porra! Oxi! Ué, pera! Perdeu, nego! Cadê meu torcido? Oxi, mas eu não tinha acabado de ganhar! Maravilha! Perdeu, fui e finalizei logo! Maravilha! Maravilha! Mas eu tinha acabado de ganhar, não tinha? Como que ele me deu um tapão? Eu tô pagando! Eu dei logo o golpe 100%, nego! Eu dei 100%! Não! Ratão usou hackei! Usou borrachuda aí no jogo! Eu não sei borrachuda! Eu não usou borrachuda! Na moral, então bora! Pode ir! Tá chorando demais! Se eu me finalizar logo, me desculpa! Você escolheu o Minecraft contra mim! Agora, depois a gente vai ver! Você escolheu o Minecraft contra mim! Não, agora vou vir no Minecraft! Eu não sei jogar também, mas vou te dar um pau! Você diz que é meu amigo! Tchau! 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 Vou dar, vou dar! Tchau, tchau.